Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu cabelo, a cor de sua pele E o tamanho do pé Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga Bem assim como é O seu cabelo, a cor de sua pele O tamanho do pé Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga Bem assim como é Você foi criado, foi separado Pra servir a Deus do jeito que você é Insubstituível Você é incrível, só precisa ter fé Por isso um apelido não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido se for um carinho do seu coração Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu nariz O seu nariz Moca, sobrancelha, queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos Ele não ensaiou Tudo fez de primeira O seu nariz O seu nariz Moca, sobrancelha, queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos Ele não ensaiou Tudo fez de primeira Você foi criado Você foi criado Foi separado Pra servir a Deus do jeito que você é Insubstituível Você é incrível, só precisa ter fé Por isso um apelido não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido se for um carinho do seu coração Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Diferente de mim Você é especial Tchau Tchau